Olá pessoal, hoje estou aqui com um vídeo para tentar descobrir se há pessoas que têm acontecido um bocado o que tem acontecido comigo e para tentar aqui orientar as pessoas de forma a reclamarem nos sítios corretos para ver se quantas mais pessoas reclamarem, quantas mais pessoas fizerem barulho, mais rapidamente se consegue resolver este problema. Então eu hoje venho aqui a falar um bocado do desaparecimento das encomendas no CTT em Lisboa. Eu posso-vos dizer que faço o YouTube sensivelmente há 4 anos e em 4 anos quase nunca tive problemas com encomendas perdidas no CTT especialmente encomendas com tracking. Portanto eu diria que se calhar em 100 encomendas perdiam-me uma, assim muito esporadicamente e às vezes até eram encomendas que nem tracking tinham. O que vos posso dizer é que sempre confiei bastante no serviço do CTT, mas nestes últimos tempos alguma coisa tem mudado. Eu posso-vos dizer que nestes 2 últimos meses a maior parte das encomendas que eu tinha para receber que vinham pelo CTT, chegaram em Lisboa e desapareceram. Portanto eu posso-vos dizer que no mês passado foram 4 encomendas que desapareceram este mês, já vai em 5 e pelo histórico eu tenho quase a certeza que vão responder que não sabem delas. Portanto o que é que tem acontecido? As encomendas chegam em Lisboa e são encomendas que eu sei que quando chegam ao armazém em Lisboa passado 1, 2 dias, no máximo 3 dias entram em distribuição e eu vejo que passam 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias e nunca entram em distribuição. Então passado algum tempo eu envio um e-mail para reclamações.ctt.pt a perguntar o que é que se passa com a encomenda. É claro que deixam-me passar mais alguns tempos, depois fazem-me algumas perguntas a pedir-me qual é o nome do destinatário, qual é a morada do destinatário, para queimarem um bocado mais de tempo, digo eu, e eu volto a responder e depois, passado algum tempo, simplesmente mandam uma resposta do género a dizer que efetivamente para aquele tracking não sabem onde é que está a encomenda, como se fosse possível, ou seja, uma encomenda tem um tracking e eles não sabem onde está a encomenda e além disso, que quem deve reclamar depois é o remetente. Aqui o que eu acho preocupante é nós termos encomendas com tracking e os CTT deixarem de saber onde é que está e a justificação que eles dão é exatamente dizerem que fizeram uma investigação exaustiva e não sabem das encomendas. Tendo em conta que as encomendas não têm pernas, duas, duas, uma, ou existe um buraco negro no armazém e as encomendas caem para lá e desaparecem, ou então existe aqui outra situação que eu não quero estar a acusar a ninguém de nada, mas é claro que isto faz parecer que as encomendas estão a ir para o bolso de alguém ou que estão a ir para outro sítio. E eu, pelo que tenho visto em vários fóruns e pelo que tenho visto também no Facebook e no Portal das Queixas, eu acho que há muita gente nesta situação em que realmente as encomendas chegam a Lisboa e depois deixam de saber o que é que se passa com as encomendas. E eu, para fazer este vídeo, também é um bocado para obter o vosso feedback das pessoas que me seguem e talvez de amigos que vocês tenham para me indicarem como é que têm sido com vocês, se têm tido problemas com encomendas dos CTT, se têm perdido mais encomendas do que é habitual, se continuam a ser igual, eu acho que não, isto também é um bocado para despistar se sou só eu que estou a ter problemas, mas pelo histórico que eu tenho visto há mais pessoas com problemas. Portanto, aqui também é um vídeo para alertar que realmente existem problemas e que o CTT tem que mudar alguma coisa, tem que fazer uma investigação, tem que realmente conseguir acabar com estes problemas, porque ainda por mais fala-se que os CTT querem vir a ser os distribuidores de encomendas da Amazon e eu não sei como é que uma instituição que simplesmente deixa de saber onde é que está a encomenda pode pegar em encomendas da Amazon, porque não acho muito normal. É claro que dizer desaparecer serão uma palavra, uma palavra amigável para outra palavra que se sabe o que é que está a acontecer, mas é como eu estou a dizer, eu não quero acusar ninguém, mas quero alertar que realmente é uma situação que tem acontecido, é uma situação que me tem afetado um bocado, claro que eu tenho sorte de não estar só dependendo de encomendas que sejam pelo CTT, tenho outras transpetadoras que me fazem chegar encomendas e consigo sempre ter produtos para ir falando. É claro que para um youtuber está sempre dependente de conseguir que as encomendas cheguem para poder falar delas, senão também depois não tem produtos para falar. Mas pronto, tirando esta parte, o que eu quero aqui dizer é ajudar as pessoas a tentarem reclamar nos sítios setos e é aqui para se tentar ter mais gente a reclamar para realmente abrirem uma investigação, abrirem uma investigação judicial, não sei, abrirem algum tipo de investigação, nem que seja jornalística, e descobrirem onde é que estão para as encomendas, porque elas estão lá como lá muito em algum lado e alguém há de descobrir onde é que elas estão. Portanto, o que é que eu vos aconselho? Quando vocês repararem como a encomenda chegou a Lisboa e está há demasiado tempo em Lisboa, mais do que é habitual, é mandar um e-mail para reclamações arroba ctt.pt, eu ponho depois também na descrição do vídeo e tudo, mandem um e-mail para lá e dizem a minha encomenda já está parada a X, o que é que se passa com a encomenda? Os meus dados são estes e eu quero saber o que é que se passa com a encomenda. Além disso, existe o livro de reclamações online e no livro de reclamações online vocês podem fazer uma reclamação para o CTT, indicando-me que a entidade que vai fazer aqui o aponte para ver o que é que se passa, qual é o problema, é a anacom. Portanto, vocês fazendo uma reclamação no livro de reclamações online, também tem um link na descrição do vídeo, a reclamação vai para o CTT e vai com conhecimento da anacom. Portanto, nem que seja, a anacom vai ter que também tomar aqui algumas medidas para ver o que é que se passa. E, além disso, eu aconselharia, mesmo assim, mandarem-me, por exemplo, um e-mail para a Anacoma a dizer que fizeram reclamação X e que estão à espera de resposta ou que já tiveram resposta e que a resposta foi simplesmente a dizer que a encomenda desapareceu. Além disso, eu ainda estou a ver se realmente posso fazer algum tipo de queixa noutro sítio para tentar resolver e para tentar facilitar. Claro que já não estou à espera de vir a receber nenhuma dessas encomendas. Essas encomendas que já foram dadas como perdidas nunca vão aparecer. O que eu não quero é que continue a acontecer com mais pessoas e, especialmente, comigo. E também, claro, que se nós começarmos a reclamar mais, vamos conseguir que aconteça alguma coisa. E julgo que, assim, as encomendas, aos poucos, deixem desaparecer e o serviço volta à normalidade. É claro que, como eu estava a dizer, para a quantidade de encomendas, isto já não parece ser realmente uma situação aleatória, mas sim parece ser um padrão que se está a descobrir no CTT que eu esperava que realmente fosse resolvido e esperava voltar a poder confiar no CTT para encomendas porque, realmente, se as encomendas têm tracking e desaparecem, como é que nós vamos conseguir confiar numa instituição, numa empresa que simplesmente diz-nos que não precisava da encomenda? Ou seja, a encomenda tinha tracking e chegou ao armazém e depois desapareceu. Portanto, pessoal, digam-me como é que andam as vossas encomendas, digam-me se andam a ter mais problemas que é o habitual, especialmente com encomendas com tracking. É claro que com encomendas sem tracking é sempre mais complicado, mas com encomendas com tracking nunca se está à espera que vão desaparecer. Digam-me se já há mais tempo que não confiam tanto nos serviços de CTT, se confiam plenamente nos serviços de CTT, digam-me mesmo como é que está a vossa opinião e como é que vai a vossa vida neste sentido. Espero que as coisas se resolvam e vamos ver se vai existir alguma novidade, se vai aparecer aí uma notícia bombástica a falar do que é que se passava nos CTT ou não, ou se a situação vai ser abafada, mas as coisas vão se resolver. Eu espero que se resolvam rapidamente. É claro que além das reclamações que eu estava a dizer, é reclamarem sempre com loja, mas não se fiquem só pela reclamação da loja. É como eu estava a dizer, reclamar no CTT, reclamar na anacombo, reclamar no livro de reclamações e claro, reclamar com loja para conseguirmos ter o reembolso do produto que acabamos por nunca receber. É claro que eu acho que a loja é aqui o ponto que vai querer resolver mais depressa as coisas, porque ficou sem o produto e ficou sem o dinheiro. Acho que é a loja que está a perder mais. Mas pronto pessoal, contem-me os vossos problemas, contem-me como é que andam as coisas com vocês e vemo-nos no próximo e eu vou respondendo a toda a gente que de certeza que este assunto vai se falar bastante e eu quero ver o feedback e quero ver realmente como é que estão as coisas e perceber o panorama. Portanto pessoal já sabem, mais um vídeo aqui informativo, mais um vídeo aqui a falar um bocado do meu dia-a-dia, do que é que se tem passado aqui com as minhas encomendas. Vamos ver como é que vai ser o futuro. Dessa forma despeço-me e vemo-nos no próximo vídeo. O que é que vai ser o futuro.